Somente o teu sorriso me ilumina a alma Num gesto imenso, nascido do nada Mas claro que a poção da manhã Ah, amor com mais doce Cada polegada me inspira a alma e me retrata a vida Seguida a cada segundo do instante Sigo meu caminho e as curvas são limites sem fim Não chego a nada, alcanço o fim Enquanto não chegar, viverei o voo das andarilhas Dar, dar e nunca chegar Andarilha Um poema de Maria de Lourdes Alba Que a gente encontra neste livro Meus Passos de Andarilha Publicado pela editora Labrador Será este livro que a gente vai trabalhar durante esta semana Portanto, eu estou esperando você E até o próximo encontro E até o próximo encontro